Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem a nossa banda conhece, esse aqui é o canal NabooKL95, hoje é trazido pra vocês. Mais um novo episódio da série Jump Ultimate Tars, e de maneira bem acelerada já vamos observar a parte passada, beleza? Pra quem não se lembra, na parte passada nós fizemos a missão aqui em Capitães Shubasa, completando a Sport Galaxy. A imagem da Thumbna, no caso, tá na parte de baixo da tela, mas o episódio tá no link da descrição. E hoje vamos iniciar aqui a Feudal Galaxy, que tem aqui os planos de Kenshin, Naruto, Rouni Kenshin e Gintama. Então, o primeiro que a gente vai iniciar hoje é o Naruto, claramente a gente já conhece bem, na fase de pudim, aqui, nesse jogo, grita-se de passagem. Então, apertem os cintos e simbora pra mais essa aventura. Beleza galera, então vamos lá. Primeira missão que a gente vai ter aqui, no planeta de Naruto, será uma Point Match. Os objetivos já vão estar passando aí na sua tela, e observem bem que, a gente vai precisar fazer aqui, um total de 4 pontos pra poder passar. E vamos ter que matar um personagem com suporte, sem mexer em nosso deck, ou seja, não podemos usar o canetinho Styled. Vou estar utilizando esse deck, que a gente utilizou na parte passada, e vamos embora pra nosso campo de batalha. Como vocês podem ver, a gente já tá aqui no cenário de Naruto. É um cenário bem composto, bem característico, inclusive. Nossa, até a pedra dos locais ali atrás. E essa é uma missão, assim, tipo, de jogar o personagem pra fora. Tem duas maneiras, tem esse jeito que eu fiz aqui, de poder bater, tem o segundo, que é a quebrança dessas madeirinhas aqui com a Shuriken. Que no caso, quando você faz isso, fica por 5 segundos nessa parte de baixo da arena aberta. E aí, qualquer personagem que cai até ali embaixo, já morre. É necessário tomar um pouco de cuidado aqui. Pronto, aí quase que eu fui embora. Beleza. Vamos aqui, o Cure de Esporte. E aí, o Cure de Esporte? Boa! Matei bonito agora, hein? Pronto, aí. Matar com suporte é filho. Qual é que vai ser? Boa! Aê, rapaz. Pronto, agora sim. Consegui mais dois pontinhos matando o Naruto ali. Acho que eu consegui os pontos necessários, na verdade. Isso aí, eu tô fazendo um discurso. É só matar a Sakura aqui, jogar lá pra baixo. Vai ficar tranquilo pra gente. Eita, pô! Boa! Beleza! Fizemos sete pontos aqui. Conseguimos todos os objetivos, inclusive o secreto, tá? Abrimos o Gara aqui na quarta missão, basicamente. O Sai, na quinta. E só. Na quinta não, desculpa. Foi na quinta e no especial, né? Nunca toque seu deck, você abre o Sai. Beleza! Vamos aqui pra nossa segunda missão do episódio de hoje, uma Death Max. A Death Max daquelas de ritmo triste, né? Vocês podem ver o objetivo aí na nossa tela. E pode perceber que é bem fácil, né? No caso, é só a questão de nunca ser derrubado. E você conseguir destruir todo mundo em trinta segundos. Difícil fazer isso. Vamos com o nosso deck principal aqui. E vamos embora meter a porrada nesse camarada. Pronto, vamos lá. Começando aqui com a porrada de aranha muito por cima desses camaradas aqui. Eita! Boa, matei o Naruto. Só falta o Gintama. Aê, foi embora. Morreu o Gintama aqui. Pronto, consegui 10 segundos. E terminei fazendo os ataques especiais que eu precisava. Só um personagem, abrimos apenas o Kakashi aqui. Tá, bem pobres personagens como já pode ter visto, né? Até agora, até o momento. E vamos aqui pro último ato, né? Pra última missão do Banhante de Naruto, que é o Kakashi Survival Test. Mais uma vez, bem naquele ritmo do Take the Ball da parte passada. Ou da... Também de catar as bolas de basquete, como no episódio do Slan Dunk. Vamos aqui pegar o nosso deck. E meter o pé para podermos, enfim, né? Fechar com sucesso. É daquele ritmo. Pegar em 15 segundos e meter o pé com a vida cheia. Boa, rapaz. Peguei. Agora com esses... Gizos aqui, né? São bem características de Naruto. Catar os gizos. Só ficar aqui no cantinho, ó. Esperando. Aê, acabou. Falei até 10, mas era 10 segundos, né? É... Fechamos aqui com... Né? Catando alguns pontinhos a mais. Abrimos aqui Tsunami na terceira missão dessa... Dessa fase. E na última pegamos aqui a Sakura, né? Deixando a comida cheia. Pra poder finalizar com sucesso. Beleza. Planeta de Naruto finalizado com sucesso. A gente pode dar uma saída daqui rapidinho. E... Vamos sair aqui do J-Universe. Pra gente poder partir pro J-Power Mode. Aqui... Nesta aba, vamos dar uma olhada aqui nos personagens de Naruto. Já tinha o Naruto aberto, né? No caso. Mas abrimos a Sakura, o Kakashi, o Gara, o Kitsunagi e o Sai. Tá? Bom, esses personagens de todos... Teoricamente são bons. Eu não vou estar selecionando nenhum deles aqui. Porque todos eles, na verdade, se completam, tá? Só tá saindo aqui desse pedaço pra poder voltar... A J-Universe. E a gente finalizar com esta visualização maravilhosa... Para vocês. Tá? Poder ficar, então, o nosso... Panicine com sucesso. Então, é basicamente isso, pessoal. É... Gostaria de agradecer a galera que pôde assistir o vídeo até esse pedaço aqui. É... Se você gostou do vídeo, você gostaria de deixar o seu gostei ou favoritar. Fique à vontade. Se não gostou, também da mesma forma. Porque, afinal de contas, a sua opinião é a mais importante pra evolução do canal. Caso tenha gostado, se quiser, eu puder. Fiquei se inscrevendo bastante pra gente. Ok? Então é isso. Um grande abraço a todos, valeu, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho